Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta E com um aneco foi para o Uruguai Isso eu perguntei para ele, por que o senhor não resistiu? Eu não resisti porque eu ia perder, e pior do que isso, isso aqui ia virar um Vietnã Porque se houvesse resistência, sem dúvida alguma, nós teríamos um Brasil do Norte e um Brasil do Sul De repente ele se viu no exílio sem poder voltar e sem saber se ia poder voltar e quando ia voltar Ele teve um campo importante em Tagorembó Ele se tornou o Uruguai um produtor de arroz que não era O presidente João Goulart foi observado e vigilado por a Direção Nacional de Formação e Inteligência da ditadura Quando o Uruguai cai em 1973, nós passamos por uma profunda perseguição E vieram umas mulheres fardadas também assim, e nos revisaram, aí mandaram a gente tirar toda a roupa O exílio é uma solidão indescritível para quem está vivendo isso Ele era louco para voltar Hoje, 50 anos depois, aqueles que pensavam que derrotaram o Jango, nós estamos debatendo o Jango até hoje Quiseram criar essa imagem de que ele era um homem fraco, quando na verdade ele nunca foi isso Poderia ter dado ao Brasil um outro ponto Aí o general me diz, diga ele que ele não venha Porque se ele vier, ele será preso, humilhado e será deportado O que é que ele era um homem fraco, humilhado e será deportado O que é que ele era um homem fraco, humilhado e será deportado